Olá pessoal atendendo alguns pedidos feitos aqui no meu canal eu vou mostrar algumas dicas sobre a Mega Sena para vocês mas como eu já falei antes em outros vídeos aí eu não faço estatística da Mega Sena e portanto eu não vou mostrar coisas do tipo escolhas das dezenas escolha das melhores dezenas combinações nada eu só vou dar algumas dicas para melhorar para aumentar as chances de ganhar na Mega Sena porém você também gastando um pouquinho mais essa é a ideia o que eu vou passar para vocês são algumas sugestões de jogos com mais de seis dezenas por cartão mostrando as vantagens para esse tipo de jogo eu vou começar mostrando algumas informações que provavelmente muitos de vocês já conhecem mas pode ter alguém aqui que está vendo esse vídeo que ainda não conhece essas informações por isso que eu vou passar mesmo que para alguns isso aí já seja de conhecimento de vocês a primeira informação é sobre a quantidade de dezenas que você pode jogar no mesmo cartão e quanto custa cada jogo desses depois eu vou mostrar como fazer desdobramento das dezenas da Mega Sena para aqueles que desejarem baratear seus jogos eliminando algumas combinações mas eu não vou sugerir que combinação você vai eliminar se você quer eliminar algumas combinações você pode desdobrar para fazer isso mas a eliminação vai ser a seu critério você vai escolher de acordo com a sua análise eu vou apresentar também um exemplo mostrando quanto você pode ganhar conforme a quantidade de dezenas dezenas que você jogar em cada cartão então veja você pode jogar em cada cartão até quinze dezenas no mesmo cartão e aqui estão os preços começa com três e cinquenta que é o o jogo mino de seis dezenas e vai até um jogo de quinze dezenas que custa dezessete mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos naturalmente que se você joga mais se você paga mais você ganha mais isso aqui é similar a um jogo um jogo é jogo é como se fosse eu fazendo aqui um paralelo com o jogo do bicho se no jogo do bicho você jogar um real é numa dezena você ganha um determinado valor se você jogar dois reais você vai ganhar o dobro daquele valor que você jogou então é alguma coisa parecida acontece aqui se você joga um cartão de seis dezenas e paga três e cinquenta você vai ter um prêmio se você acertar digamos quatro dezenas pra citar por um exemplo aqui agora se você acerta essas mesmo quatro dezenas joga num cartão de dez dezenas você já vai ganhar muito mais mas veja que você também pagou mais por esse cartão então se você aposta mais você ganha mais essa é a idéia do que a gente vai mostrar aqui é a lógica né é assim que funciona então veja na tabela a seguir a correspondência entre o número de dezenas jogada e a quantidade de apostas que isso representa isso equivale a cartões de seis dezenas veja só se você joga um cartão com seis dezenas ele equivale a uma aposta se você joga um cartão com sete dezenas ele equivale a sete apostas se você joga um cartão com oito dezenas ele equivale a vinte e oito apostas em suma o que isso aqui representa o seguinte um cartão com oito dezenas de um só cartão é o mesmo que eu jogar vinte e oito cartões de seis dezenas por isso que ele dá vinte e seis a vinte e oito apostas e seguindo esse raciocínio se você joga um cartão de quinze dezenas ele corresponde a cinco mil e cinco apostas significa que se você fosse fazer um desdobramento de quinze dezenas da mega sena você teria que jogar cinco mil e cinco cartões por isso que às vezes é mais conveniente você fazer um jogo em que você joga essas dezenas no mesmo cartão do que se fazer desdobramento claro que o desdobramento tem um objetivo mas é justamente isso que eu quero mostrar aqui da dessas diferenças e do que é do que tem assim de vantajoso em você jogar dezenas em um cartão só agora vou mostrar uma tabela prática para você fazer o desdobramento dessas dezenas pois sim e uma questão que fica clara aqui é o seguinte um jogo desdobrado ele tem o mesmo valor que o jogo feito em um mesmo cartão como eu mostrei aí então um cartão de oito dezenas ele tem um custo eu vou dar um exemplo aqui vamos sempre ficar com um jogo de oito dezenas no mesmo cartão por exemplo jogo de oito dezenas pode ser desdobrado em vinte e oito cartões de seis dezenas e se você for comparar os custos um jogo de oito dezenas ele custa noventa e oito reais e vinte e oito cartões de seis dezenas vai ser vinte e oito vezes três e cinquenta que dá noventa e oito reais do mesmo jeito e aí você podia perguntar ora então para que eu vou desdobrar se o preço é o mesmo então é melhor jogar um cartão só do que jogar vinte e oito é melhor jogar um cartão de oito dezenas do que eu jogar vinte e oito cartões de seis dezenas não na verdade é porque o desdobramento ele tem uma conveniência para quem gosta você pode eliminar combinações que você entenda que não tem muita chance de sair com isso vai fazer um jogo mais barato você desdobra com essa finalidade não não teria sentido você desdobrar jogar vinte e oito cartões só tem sentido você fazer um desdobramento se a sua intenção é eliminar algum daqueles cartões para baratear o seu jogo mas é preciso entender que quando você elimina jogo as suas chances elas se reduzem embora a lógica de quem usa esse processo é que você barateia o jogo mantendo suas chances ou seja mantendo ainda boas chances do ponto de vista da matemática isso não não ocorre isso não é tão verdade assim porque probabilisticamente qualquer combinação que existe no jogo ela ela tem a mesma chance que outra de sair e aí a pessoa vai lá de não essa daqui nunca sai essa daqui é difícil de sair e elimina aquelas combinações eu não concordo muito com isso e é a própria matemática mostra que isso não é verdade todo o número tem a mesma chance você tem no caso da Mega Senna você tem 60 bolinhas lá no globo porque é que eu vou dizer que as dezenas seguidas 1 2 3 4 5 6 nunca vão sair é a mesma coisa de uma dezena de uma combinação qualquer elas têm a mesma chance de sair se estão ali no mesmo mesmo globo e você vai fazer sortear seis bolas todas as bolas têm a chance de sair então não tem porque eu dizer que números seguidos é menos frequente de sair então não vou jogar números seguidos necessariamente não mas eu não eu respeito do ponto de vista de quem pensa assim e para aqueles que acham que vale a pena desdobrar para poder fazer uma redução no seu jogo eu tô justamente é disponibilizando aqui mostrando para você como você fazer um desdobramento claro que eu tô mostrando como fazer um desdobramento simples não é uma coisa muito complexa porque quando o desdobramento envolve um número muito grande de dezenas como eu mostrei aí atrás 15 dezenas se eu fosse fazer um desdobramento de 15 dezenas de 6 em 6 ela daria 5.005 cartões imagina quantos cartões que você teria que marcar então o que eu mostro aqui é mais que o intuito de quem quer fazer desdobramento de poucos números de de sete números oito números até nove né você tem um número menor de cartões e você pode fazer esse desdobramento e depois a seu critério você eliminar algumas dezenas que você acha que podem não acontecer com isso ter um jogo mais barato então aqui eu mostro como fazer isso então vamos para o exemplo de sete outra coisa eu não estou mostrando aqui como é que eu sei que um desdobramento de como é que sete dezenas desdobradas em cartões de seis dezenas dá para são sete cartões isso eu mostro no outro vídeo que se vocês quiserem ver é um vídeo eu digo que é lotofácil sem segredos lá eu mostro como você fazer o desdobramento de dezenas claro que eu não mostro para a mega sena mas o processo é o mesmo então eu digo lá eu mostro para você não é eu além de mostrar o desdobramento eu mostro como você calcular essas combinações aqui eu tô na verdade é uma combinação de sete elementos seis a seis para dar esse número de sete para eu saber que são sete cartões então eu mostro como fazer isso e aí considerando que eu já sei que eu desdobrar sete dezenas em cartões de seis dezenas me dá sete cartões aí eu faço esse processo então como é que eu começo esse processo eu pego as eu coloco os sete cartões e coloca as dezenas no caso aqui eu tô botando exemplo de uma sete para facilitar o entendimento por uma questão didática mas ao mesmo tempo eu tô mostrando na figura de baixo que eu posso dar qualquer dezena e uso o mesmo raciocínio agora isso aqui fica mais fácil da gente entender o processo mas se faz para a dezena que você quiser a dezena que você escolher as seis dezenas as sete na verdade você escolhe e faz do modo que você quiser não tem problema então vamos ver esse exemplo aqui como minhas dezenas elas vão de um a sete aí eu coloco elas nessa ordem aqui de baixo para cima de um a sete e vou fazendo o seguinte como eu tenho as sete dezenas aqui todos os cartões do um ao sete em cada um deles eu vou eliminando a dezena que está nesse lado aqui eu botei que eu fiz essa na ordem aqui então para esse cartão aqui eu elimino a dezena um então esse meu cartão vai ser dois três quatro cinco seis sete no próximo cartão eu elimino a dezena dois portanto meu cartão vai ser um três quatro cinco seis sete está do lado de cá um três quatro cinco seis sete e assim por diante o cartão três esse cartão aqui eu elimino a dezena cinco então o que acontece eu vou tirar a dezena cinco daqui então ele passa a ser ele passa a ser um dois três quatro seis sete veja que o cinco não aparece então é nesse processo aqui prático que você calcula suas combinações que você desdobra o seu o seu jogo feito dessa forma e aqui eu cito um exemplo aqui embaixo justamente para mostrar que eu só não só se faz se o número for na sequência não é qualquer número só você só tem que observar isso aqui com as dezenas escolhidas que elas são três doze vinte e trinta e nove quarenta e sete quarenta e nove sessenta eu coloco elas aqui ó do mesmo jeito até a citar três a sessenta nessa ordem é três doze vinte trinta e nove quarenta e sete quarenta e nove sessenta e faço o mesmo processo esse primeiro cartões aqui ó eu elimino a dezena três então veja que eu fico com todas as dezenas aqui menos a três nesse próximo aqui eu elimino a dezena doze se eu for para o lado de cá veja que tem todas as dezenas menos as doze e seguindo esse processo vai até aqui quando eu chego no último cartão eu elimino a dezena sessenta e eu fico exatamente com essas seis dezenas aqui que eu coloquei do lado de cá então esse é o processo que você usa mas esse processo ainda é simples para você entender eu vou fazer um processo um pouco mais complexo que é desdobrando oito dezenas para ficar mais fácil de você entender como isso é feito então veja lá para eu combinar oito oito dezenas como eu só posso jogar seis e eu tenho oito aqui ó de uma oito é o mesmo exemplo eu faço aqui eu vou colocar de uma oito por conveniência mas podia ser qualquer dezena eu dou até um exemplo a seguir onde eu boto dezenas diferentes mas eu tô colocando aqui de uma oito para facilitar o entendimento então veja como eu só posso eu vou jogar cartões de seis dezenas e eu tenho oito eu não quero jogar as oito dezenas no mesmo cartão eu vou ter que eliminar duas dezenas em cada cartão aí eu faço a seguinte combinação pegando o número de uma oito eu vou fazer a seguinte combinação 1 2 1 3 aqui é do lado de cá porque aqui eu separei que não deu para botar tudo um abaixo do outro mas veja que eu vou do 1 ao 14 aqui do 15 ao 28 aí eu começo do final eu começo fazendo a combinação 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 chegando no 8 eu mudo aqui para 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 chegou novamente no 8 eu mudo aqui para 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 chegou no 8 eu mudo aqui para 4 4 5 4 6 4 7 4 8 chegou no 8 eu mudo para 5 5 6 5 7 5 8 chegou no 8 eu mudo para 6 6 7 6 8 e 7 8 sim aí o que é que eu faço para eu marcar minhas dezenas para eu marcar meu cartão eu só tenho que pegar dessas 8 dezenas aqui e tirando essas combinações que eu fiz aqui ao lado então nesse primeiro cartão eu tirei um 2 nesse segundo cartão eu tiro um 3 nesse aqui eu tiro um 4 pode vir o cartão seria isso 2 4 o primeiro cartão seria isso 3 4 5 6 7 8 o próximo 2 4 5 6 7 8 e assim por diante quando eu chego no último né na forma que eu comecei que é o primeiro da minha sequência veja que eu tirei o 7 8 e aí eu fico 1 2 3 4 5 6 então é dessa forma que você combina as suas dezenas para poder fazer essas combinações para você saber quem você vai eliminar para que você obtenha cartões com 6 dezenas já que você está desdobrando 8 dezenas em grupos de 6 nós chamamos uma combinação de 8 elementos 6 a 6 que dá exatamente 28 que são os 28 cartões que nós temos aqui como aqui eu fiz na sequência de 1 a 8 facilitar o entendimento aqui eu estou mostrando que você pode usar qualquer sequência de dezenas aqui eu usei as dezenas 3, 18, 34, 44, 48, 50, 53, 59 eu faço a mesma coisa, faço a combinação delas aqui 3 com 18, depois eu faço 3 com 34 vou olhar aqui também depois eu faço 3 com 44 depois eu faço 3 com 48 e assim por diante quando eu chego na última que é 59 aí eu mudo para a próxima quem é a próxima aqui? lá atrás era 2, aqui não, aqui é a 18 aí eu começo com a 18 e vou seguindo da 18 para frente é o mesmo processo depois é só você eliminando duas dezenas aqui e aí você obtém os seus cartões essas duas dezenas que estão combinadas é só ir tirando ela daqui aqui eu tirei 3 e 18 nesse cartão aqui eu tiro 3 e 34 nesse aqui eu tiro 3 e 44 que está tudo aqui, porque a gente já fez essa tabelinha aqui do lado e eu vou mostrar uma fórmula ainda mais prática para a gente ver como isso é feito então, tabela prática aqui eu vou fazer logo essa de baixo aqui que fica mais fácil repare, eu fixo o 1 aqui e vou combinar o 1 com todos os números que estão à sua frente para obter aquela tabelinha que eu falei lá é 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 repare que eu combinei o 1 com todo mundo chegou no 8 aí eu agora, parou no 8 aí eu fixo o 2 agora e vou combinar ele com todos os números que estão à sua frente aí vai ser 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 chegou no 8 eu agora vou fixar o 3 e vou combinar com quem está à sua frente e vai dar isso 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8 chegou no 8 eu fixo agora o 5 combino com quem está à sua frente vai dar isso aqui e assim por diante até que quando chega aqui eu fixo o 7 combino o 7 com o 8 que é o 8 aí eu formo justamente aquela tabelinha lá então a tabelinha lá seria 1 a tabelinha lá seria 1 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 aí 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 subindo na forma que a gente fez lá e o mesmo processo eu mostro aqui em cima eu não vou repetir tudo porque eu raciocino e vocês vão entender repare como a minha sequência é essa daqui aí eu fixo a primeira dezena que é 3 e combino com todas as outras aqui aí vai ter começando a dar 18 18, 34, 44, 48, 50, 53, 59 observa que eu fixei o 3 e saí combinando com todo mundo depois eu fixei aí chegou na última que é 59 aí eu fixo a próxima que é 18 e combino com todo mundo que está à sua frente aí eu vou combinar com 34, 44, 48, 50, 53, 59 até chegar na última aqui que é 53, 59 dessa forma você consegue formar as combinações que você vai precisar eliminar no cartão como eu mostrei aí atrás para poder você fazer a distribuição das suas dezenas dos seus cartões e claro que se você quiser fazer isso para um cartão com 9 dezenas o processo é o mesmo só que aqui ao invés de a gente combinar dois números teria que ser 3 porque 9 dezenas eu só posso jogar 6 eu tenho que tirar 3 então teria que combinar 3 dezenas e fazer esse mesmo processo mas lembrando que não é muito conveniente quando o número se torna muito grande você fazer dessa forma dessa forma manual tem programas por aí que o pessoal faz isso e já vende esquemas já reduzidos quem acredita nessa lógica aí da redução de dezenas de você fazer uma combinação e reduzir alguns cartões e retirar alguns cartões para você reduzir o custo você já tem esquemas prontos aí que não são caros por sinal e agora nós vamos mostrar o que justifica aí o título do nosso vídeo nós vamos primeiro mostrar as probabilidades que você tem você jogando de até 6 dezenas eu vou aqui mostrar o exemplo só com 6 dezenas que é o nosso foco aqui e também vou focar em 5 acertos e 4 acertos eu não estou colocando aqui os 6 acertos que seria a cena você acertar na mega cena as 6 dezenas eu estou colocando jogando com a seguinte possibilidade eu estou admitindo que alguém vai fazer um juntar um grupo de pessoas para jogar e está fazendo um investimento visando acertar 5 dezenas que é a quina ou a quadra e com isso formar um capital para que você continue jogando e vai perseguindo a cena até um dia você acertar a cena então isso é uma sugestão de você ir formando o seu capital ou então você ir mantendo o seu jogo ou ir perdendo pouco até e você perseguir a cena mas eu mostro aqui que mesmo com 5 acertos você usando essa lógica aqui dá para você ganhar dinheiro então aqui eu estou mostrando de 1 a 10 o total de aposta que cada dezenas dessa aqui um cartão com esse número de dezenas corresponde e aqui eu mostro o valor que custa cada aposta dessa aqui e aqui as probabilidades repare que um cartão com 6 dezenas para eu acertar a quina a minha chance é 1 em 154.518 já para acertar a quadra a minha chance é de 1 para 2.332 e já se eu jogo 10 dezenas esses meus 154.000 cai para 3.973 ou seja uma chance em 3.973 e para a quarta acerta é uma chance em 195 o que é que você observa aqui você está jogando um número maior de dezenas então você está fazendo mais apostas é aquela comparação que eu fiz com o jogo do bicho se você joga 1 real numa dezena você ganha lá um valor se você joga 2 reais naquela dezena e você acerta você vai ganhar o dobro a mesma coisa acontece aqui se eu estou apostando mais quando eu ganhar eu ganho mais claro que eu pago um pouco mais caro mas eu também vou ganhar mais quando eu ganhar essa é a lógica desse nosso vídeo aqui do que nós propomos lá no título agora veja que você além de ganhar mais quando você acerta você também tem muito mais chance de acertar você tem muito mais chance de acertar quando você joga um maior número de dezenas claro que como o valor é um pouquinho salgado a sugestão aqui é que se jogue um grupo de pessoas e fique mantendo não mantendo as dezenas eu não sou favorável a que fique se mantendo dezenas mantendo assim jogando sempre aquele número de dezenas fazendo as seleções adequadas mantendo aquele número de dezenas agora vamos ver isso em números em valores o que é que dá então para fazer esse exemplo aqui para poder mostrar isso aqui o que é que eu fiz eu peguei esse último sorteio da Mega Sena que deu o 1967 do dia 13 do 9 que ele deu o prêmio da Quina foi 40.787,97 e a quadra foi 789,14 naturalmente isso aqui varia um pouco isso aqui às vezes dá 500 600,700 às vezes dá 1000 dá um pouquinho mais de 1000 mas eu peguei esse valor aqui como referência mas na média o valor gira em torno disso aqui mas é claro que você teria que em cada concurso fazer suas contas o que eu mostro aqui é o seguinte se você joga um cartão de 6 dezenas e você acerta uma Quina você só ganha uma Quina se você agora joga um cartão de 7 dezenas e você acerta uma Quina você já ganha 2 Quinas e 5 Quadras ou seja 2 prêmios da Quina e 5 prêmios da Quadra que é aquele prêmio que sai lá no jornal que é publicado já se você joga um cartão de 8 dezenas e você acerta uma Quina você ganha 3 prêmios da Quina e 15 prêmios da Quadra se você joga um cartão de 9 dezenas e você acerta uma Quina você ganha 4 prêmios da Quina e 30 prêmios da Quadra e se você joga um cartão de 10 dezenas e acerta uma Quina você ganha 5 prêmios da Quina e 50 prêmios da Quadra E aí vamos para a quadra. Vamos supor que você não acertou a quina, acertou a quadra. Então se você joga um cartão de 6 dezenas e você acerta uma quadra, você só ganha uma quadra. Agora se você joga um cartão de 7 dezenas e você acerta uma quadra, você ganha 3 prêmios da quadra. Se você joga um cartão de 8 dezenas e acerta uma quadra, você ganha 6 prêmios da quadra. Se você joga um cartão de 9 dezenas e você acerta uma quadra, você ganha 10 prêmios da quadra. E se você joga um cartão de 10 dezenas e você acerta uma quadra, você ganha 15 prêmios da quadra. Traduzindo isso em dinheiro, tomando como exemplo esse último concurso aqui, que foi o concurso 1967, então nós mostramos aqui. Se você joga um cartão de 6 dezenas, se você nesse concurso tivesse ganho um desses prêmios, essa seria a avaliação que a gente iria fazer. Se você ganhar, se você acertar 5 números, se você acertar a quina, tivesse acertado a quina nesse prêmio aqui, tivesse jogado um cartão de 6 dezenas, você ganharia só esse prêmio, 40 mil reais, 40.784. Se você acertou a quina, mas jogou um cartão de 7 dezenas, teu prêmio já subiria para 85.497,14, que é o resultado disso aqui, 2 quinas e 5 quadras. Então, desse mesmo modo, se você jogou um cartão de 8 dezenas e acertou 5 números, você ganharia 134.103. Se você jogou 9 dezenas e acertou a quina, você ganharia um prêmio de 186.532. E se você jogou um cartão de 10 dezenas e acertou a quina, você ganharia um prêmio de 242.668. Veja que vantagem. Se você acerta uma quina num jogo desse aqui, você está jogando um bolão com amigos e tal, e você jogou um cartão de 10 dezenas, olha quanto você ganhou. E o prêmio para um cartão de 6 dezenas foi apenas 40.787 reais. Agora vamos admitir que você não ganhou a quina, ganhou a quadra, que é mais fácil de você ganhar. Isso aqui seria mais aquela lógica do investimento. Você está ganhando alguma coisa para estar fazendo o seu jogo e esperando que aconteça a quina, ou pelo menos uma quadra, porque na quadra já dá para você ganhar dinheiro. Então, na quadra não, na quina. Na quina já dá para você ganhar dinheiro. Então vamos dizer que você acertou a quadra, que são quatro números. Se você jogou 6 dezenas, você ganharia, no caso desse exemplo aqui, 785. Isso aqui é porque eu estou descontando o valor que foi apostado, por isso que está dando diferente disso aqui. Então se você jogou um cartão de 6 dezenas e acertou a quadra, você ganharia 785 reais. Se você jogou um cartão de 7 dezenas e acertou a quadra, você ganha 2.342,92. Se você jogar um cartão de 8 dezenas e acertar a quadra, você já ganharia 4.636,84. Com um cartão de 9 dezenas, você acertando a quadra, você ganharia 7.597,40. E com um cartão de 10 dezenas, você acertando a quadra, você ganharia um valor de 11.102,10 reais. Claro, eu tomei como referência esse prêmio aqui, esse concurso que passou, mas você teria que fazer as contas para ver quanto você iria ganhar em uma situação dessa. O que importa é isso aqui. Com um cartão de 10 dezenas, o resultado publicado pela caixa é só você ir lá e multiplicar. Com 10 dezenas você ganha, se você acertar a quadra, por exemplo, você ganha 15 quadras. É só pegar o valor de lá e multiplicar por 15. E se você acertar a quina, é só você calcular. São 5 prêmios da quina e mais 50 prêmios da quadra. Que é isso o valor que a gente... É o título que a gente propõe lá no vídeo. Então veja que, na verdade, pode parecer que é um milagre. O cara vai ganhar... Como é que eu acertando uma quadra, eu ganho 11 mil reais? Não. Mas não é com um cartão de 6 dezenas que você vai ganhar. É com um cartão de 10 dezenas. O exemplo aqui é o cartão de 10 dezenas. E olha que não é um valor tão alto como a gente viu aí atrás, mas é uma sugestão adequada para você fazer um golão, para jogar com amigos, como eu disse. Se você acerta uma quina, você já ganha um bom dinheiro. E se você acerta a quadra, você está no mínimo, criando o seu investimento para você continuar jogando e ficar perseguindo o prêmio. Então essa é a ideia do vídeo que a gente está lhe apresentando. Ok? Então faça o seu jogo e boa sorte. Eu só peço a vocês que se inscrevam no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. E eu pediria que você se inscrevesse no canal, porque isso melhora para a gente e ajuda para que eu fique aqui colocando mais informações aí no canal. E eu não estou cobrando nada por essas informações. Eu já fiz outras informações aí. Eu coloquei outras coisas por aí sem cobrar também. Eu só peço que você se inscreva no canal. E se você gostou, você dá um like. Ok? E aí E aí E aí